Atenção, aumente o volume do seu som, prepare a sua emoção, porque a partir de agora, a melhor voz feminina do Brasil, com vocês, Elayne Tini, respeite a baixinha. Cheguei, deixa comigo, rasga a baleia, então indesstime atentos, para Fabrício Pereira, a elogê-las, seu vivo, hein, tem gente que tenta, mas não tem. Prestei, as manhas pra fazer tão bem, o dom, 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 pra cima, ei, igual me chama, o adolescente o dom, eu ressovo com um real de dom, 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 teto, dom, dom, tom, dom, 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 trump, ei, com uma dose do meu beijo eu mato a sua sede, que não tem no mercado outro igual, eu sou original. E dom, 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 chamando o grave que ela aguenta a pressa E tem o dom, faz o bumbum descer no chão E dom, 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 chamando o grave que ela aguenta a pressa Ela é de time, faz o bumbum descer no chão Na pisadinha da baixinha Oi, sou eu, ela é de time É feita a baixinha Tem, tem gente que tenta, mas não tem As panhas pra fazer papel E dom, 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 do, 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 do Da-a-a-a-a-a-a-a-a-gê E quando têm om até só por chão E eu resolvo com real sontidão E dom, 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 do, 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 do É tudo fake, ou uma dose do meu beijamado a sua sede Não tem no mercado, ok, igual, eu sou original Dom, 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 chamando o grave que ela aguenta a pressão Dom, 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 ela é metida e faz o pão descer o chão Dom, 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 chamando o grave que ela aguenta a pressão Dom, 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 ela é metida e faz o pão descer o chão Dom, 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 chamando o grave que ela aguenta a pressão Dom, 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 ela é metida e faz o pão descer o chão E Matheus, meu amigo Leandro, Bion Center, vai J.B. Estúdio, gravando tudo ao vivo C.B. Estudio, apaixona pela idinhas Respeite a baixinha Coração me fala, como é que você faz um negócio desses Tocar um pra sempre e por às vezes Uma aventura por uma paixão Eu precisei de mil prazes certas pra te conquistar E de uma só errada pra te perder Eu levei tanto tempo pra te apaixonar E em um minuto só perdi você Conheci alguém que jogou fora de amante Loucura, né? Mas eu joguei Quem já trocou um grande amor por um instante Por isso, né? Mas eu troquei Coração me fala, que você faz um negócio desse Tocar um pra sempre e por às vezes Por uma aventura, por uma paixão Coração me fala, que você faz um negócio desse Tocar um pra sempre e por às vezes Ele falou que não quer mais conversa Agora dorme com essa Agora dorme com essa Leu, em cima, é bem doce Conhece alguém que jogou fora de amante Loucura, né? Mas eu joguei Quem já trocou um grande amor por um instante Por isso, né? Mas eu troquei Coração me fala, que você faz um negócio desse Tocar um pra sempre e por às vezes Uma aventura, por uma paixão Coração me fala, que você faz um negócio desse Tocar um pra sempre e por às vezes Ele falou que não quer mais conversa Coração me fala, que você faz um negócio desse Tocar um pra sempre e por às vezes Uma aventura, por uma paixão Coração me fala, que você faz um negócio desse Tocar um pra sempre e por às vezes Ele falou que não quer mais conversa Agora dorme com essa Agora dorme com essa Agora dorme com essa Agora dorme com essa Atende aí O Z da recaída Tá ligando aí Eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim O importante é que ao vivo Cê me chama de vizinho Tô há mais de duas horas Tô saindo numa recaída O número já tá na tela É só apertar o verde que liga E dê Uma dose pra mudar minha vida Da melhor que você tem Pra ver Se com inspiração e onde par Ela tem um impulso e que falta Ai, ai, ai Pra completar essa chamada Tê, tê Atende aí O Z da recaída Tá ligando aí Eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim O importante é que ao vivo Cê me chama de vizinho Atende aí O Z da recaída Tá ligando aí Eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim O importante é que ao vivo Cê me chama de vizinho Já vai o louco do Bressa Meu parceiro Breno Forte O nome dela É Lain D Ui Bande só pra mim Vai, vai Uma dose pra mudar minha vida Da melhor que você tem Pra ver Se com inspiração e onde par Ela tem um impulso e que falta Ai, ai, ai Pra completar essa chamada Atende aí O Z da recaída Tá ligando aí Eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim O importante é que ao vivo Cê me chama de vizinho Atende aí O Z da recaída Tá ligando aí Eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim O importante é que ao vivo Cê me chama de vizinho Atende aí O Z da recaída Tá ligando aí Tá ligando aí Eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim O importante é que ao vivo Cê me chama de vizinho Eu há mais de duas horas E saiu numa recaída É mais de duas horas É mais de duas horas É mais de duas horas Desculpa Desculpa Passei da hora De ir embora De uma mulher embriagada Na mesa do lado Com um papo interessante Falando o seu nome Com intimidade Escreveu a sua tatuagem Falando o seu nome Com toda vantagem Sentir rádio E fiz bobagem Tô na delegacia Tenho direito A uma ligação Não tô pedindo Pra mentira não Prefiro ver o sol Nascer quadrado Tô na delegacia Tenho direito A uma ligação Não tô pedindo Não tô pedindo Pra mentira não Prefiro ver o sol Nascer quadrado Do que dormir E acordar Do seu lado O nome dela É like Eita coração Desculpa Passei da hora De ir embora De uma mulher embriagada Na mesa do lado Com um papo interessante Falando o seu nome Com intimidade Descreveu a sua tatuagem Falando o seu nome Com toda vantagem Sentir rádio E fiz bobagem Tô na delegacia Tenho direito A uma ligação Não tô pedindo Pra mentira não Prefiro ver o sol Nascer quadrado Tô na delegacia Tenho direito A uma ligação Não tô pedindo Pra mentira não Prefiro ver o sol Nascer quadrado Do que dormir Acordar Do seu lado Do que dormir Acordar Do seu lado Solange Sol Produções Sol Produções É Like Teen Oh bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Amor, porque você não quer, não quer, não quer Já tava mó preocupação, você pede quase morre no coração Amor, já fiz um corre pra te ver, juntei a grana da passagem Conto nas horas pra gente matar a saudade Oh bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Oh bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Oh bebê, gosto mais de você do que de mim Oh bebê, gosto mais de você do que de mim Antes de você eu era do mundão, gratidão Minha princesa mudou minha cabeça, só me fez crescer Bota a fé no que eu vou te dizer Oh bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Oh bebê, gosto mais de você do que de mim Oh bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Oh bebê, gosto mais de você do que de mim E gravações Antes de você eu era do mundão Gratidão, minha princesa Mudou minha cabeça, só me fez crescer Volta até do que eu vou te dizer Oh bebê, eu gosto mais de você Do que de mim, do que de mim Oh bebê, eu gosto mais de você Do que de mim, do que de mim Oh bebê, eu gosto mais de você Do que de mim Oh bebê, eu gosto mais de você Do que de mim Oh bebê, eu gosto mais de você Do que de mim Oh bebê, eu gosto mais de você Oh bebê, eu gosto mais de você Do que de mim Oh bebê, eu gosto mais de você Do que de mim Alô, doutor Hugo, o melhor de Alagoas Meu parceiro Vinícius Andrade Do que de mim Do que de mim, do que de mim O que não me mata assim me deixa mais sofrer Agora que descobri que posso ser feliz em ti Eu me dei conta de que te amar não me faz seguir Te desejo só ter E falta muito para andar E não me importo Toda minha boca, outra boca beijar Tu vai entender, não sou parade Então não se preocupe porque eu vou conseguir Nunca me arrependi, contigo eu aprendi Só uma coisa eu tenho a te dizer que Doeu, mas você brincava com uma sorte De um jeito inconsequente Não me matou e só me fez bem mais forte Doeu, mas você brincava com uma sorte De um jeito inconsequente Não me matou e só me fez bem mais forte Tudo era perfeito Em nossos momentos Não esperaria que não estaria Toda a vida que foi me machucando E hoje tá sem datas no meu calendário Porque se tornou, porque se tornou um estranho Não esperaria que não estaria Toda a vida Doeu, mas você brincava com uma sorte De um jeito inconsequente Não me matou e só me fez bem mais forte Doeu, mas você brincava com uma sorte De um jeito inconsequente Não me matou e só me fez bem mais forte Tu vai entender, não sou para ti Então não se preocupe, porque eu vou conseguir Nunca me arrependi, contigo eu aprendi Só uma coisa tenho a te dizer Tu vai entender, não sou para ti Então não se preocupe, porque eu vou conseguir Nunca me arrependi, contigo eu aprendi Só uma coisa tenho a te dizer Em nome de estima é Tempos Aloleu, meu brazário Ela vai mentir Mente E vai dar uma volta e vem me ver Entre uma briga e outra de vocês Eu nem conheço ela, mas já me sinto culpada Primeiro que eu nem devia estar aqui Segundo cedo eu tinha que ligar pra mim Mas você ligou e eu atendi Eu penso não, mas falo sim O quê? Pra cima! Tem pior que eu nascer E nem deixa ela e nem deixa eu te esquecer Tem pior que eu nascer Desconto a sua arma em duas horas de prazer E nem deixa ela e nem deixa eu te esquecer Tem pior que eu nascer Desconto a sua arma em duas horas de prazer Eu venho porque eu não tenho nada a perder Já você Primeiro que eu nem devia estar aqui Segundo cedo eu tinha que ligar pra mim Mas você ligou e eu atendi Eu penso não, mas falo sim Bem pior que eu nascer E nem deixa ela e nem deixa eu te esquecer Bem pior que eu Desconto a sua raiva em duas horas de prazer Bem pior que eu Você E não deixa ela e nem deixa eu te esquecer Bem pior que eu Você Desconto a sua raiva em duas horas de prazer Eu venho porque eu não tenho nada a perder Já você Eu venho porque eu não tenho nada a perder Já você Em nome de estima Eventos Pra cima Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Sem me ouvir e quiser eu aposto Se ela bater no dedo eu volto Ela não vale o real Mas eu adoro Ela é o Tiki Não fale mais o meu nome Não me telefone Por favor Não pergunte por mim Se me esqueci E some Se eu te vejo Hoje Vindo a cara O Jorge vai lá Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo Sem você Eu não consigo nem dormir Vamos fazer assim Melhor não me procurar Porque eu morro de medo De te perdoar Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Sem me ouvir e quiser eu aposto Se ela bater no dedo eu volto Respeite a barriga Respeite a barriginha Fala imensa o meu nome Não me telefone Por favor Não pergunte por mim Se me esquecer E some Se eu te vejo Hoje Vindo a cara Mas eu não vou mentir Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo Sem você Eu não consigo nem dormir Vamos fazer assim Melhor não me procurar Porque eu morro de medo De te perdoar Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Se me ouvir e quer Sem me ouvir e quiser eu aposto Se ela bater no dedo eu volto Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Se me ouvir e quiser eu aposto Se ela bater no dedo eu volto Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Se me ouvir e quiser eu aposto Se ela bater no dedo eu volto Ela não vale o real Mas eu adoro Ela não vale o real Mas eu adoro Ela não vale o real Mas eu adoro Ela é o que Respeite a baixinha Quando você sai E não volta mais Um pedaço de mim Também se vai Tudo que rolou Ela não exigou Você saiu E não olhou pra trás Sua atitude machucou Meu coração Saber que tudo Que vivemos Foi em vão Eu vou te esperar Não vou te esquecer Será que eu sempre vou Amar você Quando você sai E não volta mais O pedaço de mim Também se vai Tudo que rolou Naquela noite Naquela noite Você saiu E não olhou pra trás Sua atitude Sua atitude machucou Sua atitude machucou Meu coração Meu coração Saber que tudo Que vivemos Foi em vão Eu vou te esperar Não vou te esquecer Eu sempre vou Eu sempre vou Amar você Eu sempre vou Amar você Se não vai gostar Se não vai gostar Da resposta É melhor se prevenir Não precisa vir aqui Só pra encontrar a porta O meu cotidiano Eita saudadinha Saudadinha pra doer Eita saudadinha pra doer Eita saudadinha pra doer Vem, vem, vem Vem cantar comigo Maria Clara Deixa comigo Ela é nitida Cheguei Vai, sua família Respeite a magia Não me pergunte se eu tô bem Você não vai gostar Da resposta É melhor se prevenir Não precisa vir aqui Só pra encontrar a porta O meu cotidiano Ficou ao contrário Tô almoçando na janta E me atrasando pro trabalho Mercado no quarto Eu ligo o ar-condicionado Na próxima fatura Eu vou ficar negativado Com o coração E o bolso quebrado É preciso sofrer Pra criar anticorpos E virar o copo E virar o copo Sem se arrepender Porque o vírus é saudade Quando o ataque é forte Fazer pra você Eita saudadinha pra doer Eita saudadinha pra doer Eita saudadinha pra doer Eita saudadinha pra doer Quinta coração E aí É głos É o curso É głos Bora para o lino Meu parceiro Flávio Moura E cantar pela E procedure assim Vem No começo eu entendia, mas era só tanta notinha amor Lembro quando você dizia, vou desligar porque ela chegou E a gente foi se envolvendo, perdendo o medo Não tinha lugar e nem hora pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando, sou medo agir do seu diante Vem cantar comigo assim, vem, vem É uma ciumeira atrás da outra, tem que dividir seu corpo e a sua boca Mas porque eu aceitei por um instante, a verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra, tem que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante, a verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira E a gente foi se envolvendo, perdendo o medo Não tinha lugar e nem hora pra dar um beijo Não tinha lugar e nem hora pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando, sou medo agir do seu diante É uma ciumeira atrás da outra, tem que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante, a verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra, tem que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante, a verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra, tem que dividir seu corpo e a sua boca A boca eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Você é a razão da minha felicidade Não vá dizer que eu não sou Sua cara a metade Exejo a você o que há de melhor A minha companhia pra não se sentir só O som, a lua e o mar Passagem pra viajar Pra gente se perder e se encontrar Vida, boa, brisa e paz Nossas brincadeiras ao entardecer Ir à toa é bom demais O meu melhor lugar sempre é você Você é a razão da minha felicidade Não vá dizer que eu não sou Sua cara a metade Meu amor, por favor Vem viver comigo No seu colo é o meu abrigo Desejo a você o que há de melhor A minha companhia pra não se sentir só Só a lua e o mar, passagem pra viajar Pra gente se perder e se encontrar Vida, boa, brisa e paz Nossas brincadeiras ao entardecer Ir à toa é bom demais O meu melhor lugar sempre é você Você é a razão da minha felicidade Não vá dizer que eu não sou Sua cara a metade Sua cara a metade Meu amor, por favor Vem viver comigo No seu colo é Subiu, subiu, subiu Você é a razão da minha felicidade Não vá dizer que eu não sou Sua cara a metade Meu amor, por favor Vem viver comigo Vem viver comigo No seu colo é o meu abrigo Ela em ti Respeite a baixinha No seu colo é o meu abrigo Só eu que te dei pra gente ficar Você só me atende quando quer me usar A minha vantagem Precisa da sua Pra entender o seu jeito de lua No fundo eu sei que a culpa não é sua A culpa é dos pedaços de amor Que você deixou nos corações e sem futuro Agora entende por que a gente anda sem rumor É esquema que fala né Assume que é só isso que você quer Fazer amor depois é cada um no seu sol Se for pra mim adaptar então já é É esquema que fala né Assume que é só isso que você quer Fazer amor depois é cada um no seu sol Se for pra mim adaptar então já é Confirma aí se hoje tá de pé Sofre coração E vai chorar O nome dela é Lime Tini Só eu que te dei pra gente ficar Você só me atende quando quer me usar A minha vontade precisa da sua Pra entender o seu jeito de lua No fundo eu sei que a culpa não é sua A culpa é dos pedaços de amor Que você deixou nos corações e sem futuro Agora entende por que a gente anda sem rumor É esquema que fala né Assume que é só isso que você quer Fazer amor depois é cada um no seu sol Se for pra mim adaptar então já é É esquema que fala né Assume que é só isso que você quer Fazer amor depois é cada um no seu sol Se for pra mim adaptar então já é É esquema que fala né Assume que é só isso que você quer Fazer amor depois é cada um no seu sol Se for pra mim adaptar então já é Confirma aí se hoje tá de pé Confirma aí se hoje tá de pé Me chama a minha time falando de amor pra você Vem de a manchinha Meu parceiro Juca e Novata Patrícia Cedez Esquece, desaparece Você foi tão burro, trocou um avião com uma periga Acho melhor você ficar calado Até calado você tá errado Esse é o braço de uma traição Não vai ter perdão Você negou quando eu desconfiei Mas procurei até quando eu achei Uma mensagem no seu celular Que você esqueceu de apagar Me esquece, desaparece Você foi tão burro, trocou um avião com uma periga Esquece, desaparece Você foi tão burro, trocou um avião com uma periga Alô, Suzy, Napoleão, galera da Eito, Eito e Amigos, aqui a Miniberteiros, o Eito da Coração Acho melhor você ficar calado Até calado você tá errado Esse é o preço de uma traição Não vai ter perdão Você negou quando eu desconfiei Mas procurei até quando eu achei Uma mensagem no seu celular Que você esqueceu de apagar Me esquece, desaparece Você foi tão burro, trocou um avião com uma periga Me esquece, desaparece Você foi tão burro, trocou um avião com uma periga Me esquece, desaparece Você foi tão burro, trocou um avião com uma periga Me esquece, desaparece Você foi tão burro, trocou um avião com uma periga Me esquece, desaparece Você foi tão burro, trocou um avião com uma periga Ela é mentira, respeite a baixinha Meu amor, eu não vou ser Já tentei, é impossível amar Quando alguém diz agora o que é que eu faço Pra viver sem teu abraço, amor Eu não aguento mais a solidão Se você, toda vez que alguém vem me perguntar Como estamos, onde anda você? Quando o dia 5 eu tento disfarçar O que será que eu vou dizer? Que quando a chuva vem cair lá do céu E uma lágrima escorrer de mim E molhar um pedaço de papel Meu Deus, que o nosso amor não tem que voltar Me abraça, me diz que nunca mais Vai me deixar Prometo não te magoar Volta, me abraça E jura nunca mais me machucar Eu quero outro alguém em seu lugar Eu não me sinto bem Mas eu quero depender do seu amor Oh, não, não Quero mais soltar Vou soltar e aceitar, vou soltar e perdoar Mas prometo que não vai gitar Volta, me abraça e diz que nunca mais vai me enganar Não quero a Deus em seu olhar Volta, me abraça e jura nunca mais me machucar Não quero outro alguém em seu lugar Não quero outro alguém em seu lugar Não quero outro alguém em seu lugar Em seu lugar Alô, Eliton Monteiro, lider alto Vamos relembrar sucesso que a rainetina é assim, ó Fica pra mim, vai Vou assumir e seguir Preciso fluir e ser feliz Desculpa por quebrar as promessas e as juras de amor Mas eu não, não quero mais Eu já não sinto nada no meu corpo quando você me toca E no passado era só te ver que eu ficava toda rouca É que você vem me amar e me doar, acreditaste Juro que eu tentei, afinal evitei Mas não consegui Mas não consegui Eu vou assumir e seguir Preciso fluir e ser feliz Desculpa por quebrar as promessas e as juras de amor Mas não, não quero mais Não tenho outro Só não posso viver essa mentira Não dá mais Não dá mais pra te compreender, não Em outros braços, bem seguros Mas encontra carinho e muito amor Ela te dará mais valor Várias vezes eu cheio de sinais Mas tu nunca me ouviste Te magoava sem grandes motivos Mas de mim não desistes Mas pra ficar contigo e fingir Assim é o meu amor Prefiro deixar-te do que magoar-te Entenda, por favor Vou assumir e seguir Preciso fluir e ser feliz Desculpa por quebrar as promessas e as juras de amor Mas eu não, não quero mais Preciso fluir e ser feliz Desculpa por quebrar as promessas e as juras de amor Mas eu não, não quero mais Mais uma pra você relembrar qual é Line Tiner Respeite a magia Não, não aceito que vejo outra boca, não Aceito que entrega o seu corpo, não Permito que sacie os desejos Outra mulher louca, apaixonada, não Resumes de tudo Eu sou assim mesmo Eu não posso negar que a minha vida é você Meu desejo, minha fonte de prazer Sem você eu não consigo respirar Eu não posso negar que a minha vida se perdeu No momento que você me disse adeus Meu beijo e sua morrer Dizendo não, não quero a separação Não, não aceito que vejo outra boca, não Aceito que entrega o seu corpo, não Permito que sacie os desejos Outra mulher louca, apaixonada, não Aceito que vejo outra boca, não Aceito que entrega o seu corpo, não Permito que sacie os desejos Outra mulher louca, apaixonada, não Aceito que vejo outra boca, não Aceito que entrega o seu corpo, não Permita que isso assim o desejo de outra mulher louca apaixonada Não Aceita o que beija, outra boca não Aceita o que prega o seu corpo não Permita que isso assim o desejo de outra mulher louca apaixonada Não Ninguém é dono de ninguém Você não mandar em mim, não pertençoar você Deixe parar de querer me prender Eu não sei por que tá me tratando assim Como se eu tivesse fosse sobre mim Eu sempre fui livre pra fazer o que quiser Nunca aceitei ninguém pegando no meu pé Antes de ser pra primeira eu me amei Antes de pensar em dominar sempre pensei Que eu não ficaria bem nessa situação Que o amor não cresce se estiver sob pressão É melhor você parar Se não quiser me perder Se eu amo de verdade Sei que vai me atender É melhor me aceitar Hoje em dia me aceitar Hoje em dia eu pegue o seubye Hoje em dia eu pegue o seu Vê se para de querer me prender Ninguém é dono de ninguém Você não anda em mim Não pertenço a você Vê se para de querer me prender Ninguém é dono de ninguém Você não anda em mim Não pertenço a você Vê se para de querer me prender Amém